Eu vou falar para vocês hoje, o que a gente vai falar é o que está na Torá, em alguns comentaristas, eu fiquei pensando muito se pode falar isso, se deve, ou se não pode e não deve, mas já que está na Torá, e já que é uma pergunta importante, a gente vai abordar esse tema, só queria, de novo, avisar vocês do que a gente vai falar, está escrito, tintim por tintim, na Torá e nos Mefarshim, também, eu vou falando durante o decorrer do Shura, onde consta isso, apesar que talvez seja uma novidade, e a gente não conhecia isso de antes. Eu sempre falo que um dos maiores presentes do mundo, é olhar para a Torá Kudoshá de uma forma, como se fosse a primeira vez. Eu não estou relendo a Torá, estou olhando para a Torá como se fosse a primeira vez, porque aí, a gente não tem nenhum, entre aspas, preconceito da Torá. É, mas como pode ser que isso aconteceu? Muito boa pergunta, não que é assim que a Memorá me ensinou, assim que já foi, óbvio que a Memorá ensinou para a gente é verdade, mas tentar olhar com o olho fresco e novo. Então, vamos lá. Vou pedir para vocês tentar colocar o óculos 3D da Torá, e tentar olhar para a Torá de uma forma nova, a mesma passagem que a gente conhece, e ver se o que a gente vai falar com diz. É o seguinte, a gente conhece a história do terceiro patriarca, Yaakov, Avino, ele teve duas esposas e duas ajudantes de esposas, vamos chamar assim. As duas esposas, que foram também as duas matriarcas, foram Raheli, Lea, Topia. A história na Torá consta que Yaakov teve que fugir do seu irmão, Esav, e ele foi parar na casa de quem? Lavan, 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 que de branco só tinha o nome, tá bom? O Lavan era a pessoa mais trapaceira do mundo, era tio dele, e depois virou sogro de Yaakov. Quando ele chega, está escrito isso na Torá, aí não dá para discutir, quando ele chega na casa de Lavan, futuro sogro de Yaakov, Lavan, fala para Yaakov, Habibi, Fandl, como assim? Você está muito bem-vindo na minha casa. Poxa vida, nada melhor do que escutar isso, depois de estar fugindo de Esav, alguém te receber de braços abertos, algo espetacular. Acompanhe comigo. Parashat Vayetze, queridos. Vai habêklo, vai nasheklo. Lavan, dê um abraço em Yaakov, em Lavan, dê o quê? Atini? Bosse, que me dá um beijo. Que espetacular! Ufa! Agora eu já tranquilizei, estava morrendo de medo que meu irmão Esav queria me matar. Eu fugi para a casa desse homem em Lavan, ele fala para mim, por favor, super welcome. Bruhim Abayim. Top. E aí eu comecei a trabalhar, fazer o quê na casa dele? Ficar sem fazer nada o dia inteiro? Então eu falei, comecei a trabalhar um pouquinho, quando eu fui trabalhar, o que esse homem, Lavan, meu futuro sogro, me disse? De oferecimento. Rabib, presta atenção. Aqui tem uma regra. Aí Yaakov falou, ah, já sei. Pronto, agora vem a pegadinha. Qual que é a regra, Lavan? Lavan disse para Yaakov, aqui ninguém trabalha de graça. Opa, espetacular, é o que eu mais queria escutar. Então vamos combinar agora a jornada de trabalho, férias, décimo terceiro, INSS. Na INSS, vamos resolver. Então, Lavan pega a carteirinha azul, carteira de trabalho de Yaakov, registra ele, tudo certinho. Yaakov, quando está trabalhando, está escrito na Torá que Yaakov gosta, ele vê Rahel e ele gosta de Rahel, uma das filhas de Lavan. Quando eu li isso, e tentando ler como se fosse a primeira vez, eu me questionei, o que isso quer dizer? Yaakov gostou de Rahel. Por que eu fiz essa pergunta? Um, porque se a Torá contou, a gente pode perguntar, mas a gente nem tem ideia, já falei para vocês muitas vezes, de quem eram os avós. O que quer dizer Yaakov gostou de Rahel? Em que sentido ele gostou de Rahel? O que ele viu de especial nela? Eu procurei, nos comentaristas do Mikraot do Lot, nos comentaristas do Humash, o único que aborda essa pergunta no próprio Mikraot do Lot, é o Orachai Makadosh. O Orachai Makadosh traz duas respostas do que Yaakov gostou de Rahel. Duas respostas. A primeira resposta, ele fala, olha, porque Yaakov viu que Rahel era Bat-Zugó, ou em português, mas claro, era a alma gêmea dele. Na hora que Yaakov, que era um profeta, ele olhou para Rahel e viu ela, falou, uau, essa é minha outra metade, essa é a costela que roubaram de mim quando Adama Eichon foi criado, e eu vou estar recompondo ela através de casar com ela. Então, por isso que Yaakov gostou de Rahel. Porém, olha que espetacular, o Orachai Makadosh traz uma outra resposta que também é verdadeira, porque as duas são verdadeiras, ele traz duas. O que Yaakov gostou de Rahel? Diz o Orachai Makadosh, ele gostou da beleza de Rahel. Ele achou ela uma mulher bonita. Como assim? Pela beleza ele casou com ela? Os Orachai Makadosh, sim. A própria Agumara em Shabbat diz, beleza física, a própria Agumara em Shabbat diz, na página 25B, e o Orachai Makadosh traz essa citação, o seguinte, que um Talmid Haqam deve casar com uma mulher bonita. Se é, não está escrito que casando com uma mulher bonita, a pessoa vira Talmid Haqam. Mas um Talmid Haqam deve sim casar com uma mulher bonita. Então Yaakov, como ele é chamado Ishtam, Yoshevualim, era um homem que sentava 24x7 em estudar a Torá, então condizia a ele casar com uma mulher bonita. Então quando Yaakov gostou de Rahel, de novo, diz o Orachai Makadosh, ou porque ela era uma mulher que era a alma gêmea dele, Yaakov era um profeta, ele viu isso, ou segunda resposta, talvez as duas sejam verdadeiras e são verdadeiras, é que ele viu que ela é uma mulher bonita. As duas coexistem. Quanto tempo Yaakov trabalhou agora, já que Laval falou você não vai trabalhar de graça. Então fizeram lá o contrato. Quanto tempo Yaakov trabalhou? Sete. Sete anos. Beleza? Acabaram os sete anos, o pagamento era casar com o Rahel. Ele tanto gostava dela. Ele chega lá, na noite do casamento, foi o Hazan, cantou a musiquinha de entrada, Yaakov entrou, todo arrumado, entrou a moça com a roupa de noiva e o Rabino leu a cutuva e começou a cantar as brachotas, etc e tal, o coral atrás e a gente sabe que de repente Yaakov, quando abre o olho, quem ele vê que está lá? Leá. Leá. Yaakov foi enganado por aquele homem que recebeu ele tão bem que deu abraços, deu beijos, assinou a carteira de trabalho dele e agora Yaakov percebe que esse homem, Lavan, sogro dele, não era tão transparente assim como o nome diz. Beleza? Prestem atenção, passa uma semana de Sheva Brachot e Yaakov fala para Lavan, Habibi, você me enganou. Eu escrevi no contrato com o meu advogado, redigi ele com todas as cláusulas possíveis que eu queria era ele, não Leá. Então, o que você vai falar para mim trabalhar mais sete anos? Eu não confio em você. Tá bom. Yaakov, você não confia em mim, mas eu, Lavan, confio em você. Terminando, Sheva Brachot, você, por favor, vai ganhar a sua esposa, Rahel, mas já que eu, Lavan, confio em você, você vai trabalhar agora sete anos para pagar, você vai receber pagamento, você vai receber ela adiantada, para pagar no cartão de crédito durante sete anos sem juros, a sua esposa nova, Rahel. E assim foi. Bom, aqui essa história a gente conhece, história 100% verdadeira, nem dramatizei. De repente, estava estudando um dia com meu sobrinho Ariel, ele fez a seguinte questão, ele falou assim, para mentir, deixa eu fazer uma pergunta para você, eu falei sim, quem foi a pessoa gentil aqui na história? Rahel, todo mundo já escutou, o que que Rahel fez? Ela abriu mão de poder casar com Iacov para entregar o código que ela tinha com Iacov, porque Iacov viu que Lavan era pilantra, então combinou um código para não ser enganado, entregou para a irmã dele, Leá, e Leá conseguiu casar com Iacov e só depois que Rahel casou, então o Rahel fez uma messiruto, ela abriu mão de quase que da vida dela para a irmã dela, por sorte depois ela ainda acabou casando com Iacov, mas ela abriu mão. Ela tinha opção? Tinha, ela podia falar, olha, esse marido era programado para mim, eu não preciso te dar. Então ela foi muito, muito gentil, Rahel é o símbolo do resse da bondade. Agora acompanhem comigo, olhem só a pergunta pessoal, que pontual. perguntou, meu sobrinho falou o seguinte, mas, e no dia seguinte, quando Iacov abre os olhos, Modéa nilefaneja, Bricota a charra, ele vai escovar os dentes, que ele vê do lado dele, Leá, de boa? Será que Iacov ficou de boa com a situação? Pergunta é boa. Nunca tinha pensado nisso, sempre pensa de quanto gentil o Rahel foi. Mas, qual foi a reação de Iacov com o Leá? De fato, o Leá foi cúmplice, com todo respeito, de enganar Iacov. Eu sempre lembrei, o Merochivá sempre falava o seguinte, toda pergunta boa, se ela for boa de verdade, ela vai aparecer em algum dos mefarshim, algum dos comentaristas vai aparecer, porque essa pergunta é boa, vai aparecer em algum lugar. Eu falei, vamos ver se a pergunta é boa, eu fui procurar, e nada mais, nada menos que o Ramban, um dos Dishonim, fala o seguinte, na verdade, de novo, sempre que a gente fala isso, eu vou repetir, a gente está falando de Iacov, a gente está falando de Leá, são pessoas muito, muito, muito grandes e cada erro pequeno deles é para a gente aprender. Mas o Ramban fala isso para a gente, diz o Ramban que a atitude de Leá houve um traço, um resquício de Ramaut. Ramaut é? Malandragem. Ah, pergunta o Ramban, mas talvez foi Kibu Davaem, por que Kibu Davaem? Bom, o pai dela pediu, o pai de Leá pediu para ela própria casar com Iacov, então ela foi fazer Kibu Davaem, diz o Ramban, ainda assim foi não tão correto da parte de Leá, por quê? Porque ela deveria ter falado para Iacov, Iacov, olha, meu pai pediu para mim casar com você, você aceita? e não enganar Iacov só no dia seguinte, a Torá diz para a gente que ele percebeu que era Leá, por isso, se a gente olhar na Torá, é um passo que a gente tenta explicar de muitas formas diferentes, mas está escrito na Torá, mefora, explicitamente, Vayar Hashem Kisnuah, Hashem viu que Leá, ela era, o que quer dizer Senuah? Odiada. Tem gente que explica que só Hashem percebeu isso, é uma coisa muito tênue, mas o chato do Passuk, meus queridos, é, foi visto, Hashem percebeu, não que só Hashem percebeu, Hashem percebeu também, que Leá era odiada, por quem odiada? Por Iacov. Olha que interessante, mas Hashem teve pena do fato que ela foi odiada, por que ela foi odiada? Porque ela teve que fazer desse jeito não tão agradável, como disse o Ramban, era maúd, não de uma forma tão honesta, e aí, ela teve o privilégio de ter alguns filhos, mais do que Rahet. Por quê? Porque o intuito de Leá era não casar com Iacov para sair no jornal, era porque ela queria casar com um tzadik. Então, diz o Ramban, ela queria casar com um tzadik, que era Iacov. Então, já que Hashem viu que ela era odiada, e o intuito dela era casar com um tzadik, olha que espetacular, o que Hashem fez? Deu alguns filhos para ela, mais do que Rahel, que não teve tantos filhos. Agora, acompanhem comigo, vou contar para vocês o Midrash, o Midrash Rabah fala sobre essa parte, que Leá era odiada. Pessoal, prestem atenção, qual foi a reação de Iacov depois de ter visto que era Leá? Natan, diz o Midrash Rabah, et da'atole garcha. Iacov falou, eu vou divorciar a minha esposa. Por quê? Porque ele falou, como assim, por quê? Eu fui enganado, eu vou continuar casado com essa mulher Leá? Por que então ele continuou casado quando ele percebeu, meus queridos, que o que é? Que ela conseguiu ter alguns filhos. Então, por que de fato ele não divorciou? Nem que espetacular, diz o Midrash. Leimã, ele, o anime garesh? Eu vou divorciar a mãe de todos esses filhos que eu tive? Então, portanto, Iacov não, Iacov não divorciou Leá. depois que ele teve filhos, olhem como dá para ler a Torá de uma forma espetacular conforme o Midrash. Diz o Midrash, que Atá com Ayn agora e Evan Ishi, meu marido, vai gostar de mim. Por que Leá falou isso? Porque até agora ele não gostava de mim. Porque eu enganei ele. Mesmo que meu intuito foi de casar com um homem tzadik, diz Leá, que até agora, depois que eu tive esses filhos e Evan Ishi, o meu marido vai gostar de mim. Porque de fato, até agora, houve um desconforto de Leá e Iacov. Sei que é muita novidade para um dia só, mas eu li algumas vezes e ponderei, aí o Sr. Kranban fala claramente, procurei, li de algumas formas, é isso que ele fala, procurei em alguns livros. Agora, olhem que interessante, prestem atenção quantos filhos Iacov teve com Leá, meus queridos. O primeiro filho foi Reuven. Está ótimo. Reuven era o melhor. segundo o filho Shimon. Quem saiu de Shimon, diz Agumara, para a gente? Todos os professores de Bnei Israel saem de Shimon. Qual o próximo filho de Leá com Iacov? Levi. O que saiu de Levi? Koanim e Levi. A Torá, o estudo da Torá, representado pelos Levi. Próximo filho de Iacov com Leá e Yehudá. O que representa Yehudá? Malchut, todo o reinado Mashiach e todo o reinado de Bnei Israel durante toda a história. Ló Yasur Shevet e Bet Yehudá. Todo o reinado vem de Yehudá. O próximo filho, não terceiro, desculpem, quinto filho de Leá com Iacov, ou Iacov com Leá, Isachar. O que saiu de Isachar? Fora o próprio Isachar. Bet Din, a Gmaná fala Yodé Biná. O Bet Din, todas as leis do Bet Din que envolvia a Lua, prejuízos, todos os tipos de assunto são descendentes da tribo de Isachar. Mais dois filhos ela teve. Zvolun. O que saiu de Zvolun? Importadores. Pessoal que trabalha na China, vai para a China fazer importação, bom retiro, Copacabana, Manhattan. Daí por diante, saiu de Zvolun. Businessmen saíram de Zvolun. E tem mais uma pessoa que a gente passa despercebido, Diná também. Diná também. Tá bom? Agora prestem atenção. Sobre Leá está escrito, o famoso Passu, que a gente fala no Halel, mas nunca pensou dessa forma. Even Masu Abonim Hayital Eroshpina. A pedra, Even Masu Abonim, a pedra, quer dizer, no caso aqui, aquela pessoa, Leá, que Masu Abonim, todo mundo começou a deixar de lado, mas Hayital Eroshpina virou a principal, por quê? Porque dela saiu grande parte das tribos de Benestrael e pessoas muito importantes dentro de Benestrael. Even Masu Abonim, aquela moça que foi odiada no começo, não querida, Hayital Eroshpina, ela virou depois a pessoa. Agora, olha que interessante, eu comecei, depois que eu vi essa história, me apareceu a seguinte observação na cabeça. Puxa vida, se isso tudo é verdade, tudo que a gente sempre escutou falar de Hinuch e Shalom Bait, não passa. E presta atenção, a gente está falando de um casal aqui, com todo o respeito de novo, de Avot, mas a Torá conta isso para a gente poder aprender, que teve um pouquinho, de alguma forma, com certeza, no nível gigante deles, vaiar a Shem Kisnuá no Ri. Ela foi detestada. E Jacob, disse o Midrash, quis divorciá-la. E teve filhos, uau, lacrem, do lacrem, que até hoje nós dependemos desses, grandes homens, descendentes dessas pessoas, para, Benen, estrela e poder da continuidade. fiquei olhando e pensando com meus botões, como que pode ser que tiveram uma consequência tão forte assim, Reinado, Bedin, Businessman, todas essas pessoas grandes que a gente falou, pessoas que estudam Torá, eu fiquei pensando se fosse essa mesma história no século XXI, tá bom? Leav Dill, sem comparação com Jacob, Deus me livre, nada disso, mas se fosse no século XXI, talvez seria um menino, filho desse casal, na frente de um mentor, seja ele o amigo dele, seja ele o professor dele, seja o psicólogo dele, fazendo um review, uma psicanálise do passado desse menino e falando o quê? Olha, meu querido, os seus problemas de ter um tique nervoso, os seus problemas de não saber se expor com as pessoas, o seu problema de ser tão introvertido, não conseguir dormir à noite e daí por diante provém de onde? Você vende o fruto de um casamento que seu pai detestava a sua mãe? É normal esperar isso de uma criança? É isso que a gente escuta em Shalom Bait e Rinur, que é verdade. Eu aprendi daqui um ponto importante para mim mesmo, que é o seguinte, pessoal, prestem atenção, tudo que nós somos hoje, tem grande parte disso, bagagem do nosso passado, dos nossos pais, do Shalom Bait de casa, do Rinur que a gente ganhou e so on. Mas a história dessas tribos, filhos desse casamento, me ensinou que o que nós vamos ser daqui para diante, depende única, exclusivamente de quem? de nós. Porque seria muito fácil eu ver, Nisahar, Zevorun, Eudah, and so on, cada um deles falar, olha, o que sobra, o que eu posso ser? Porque naquela época também tinham sentimentos. Meu pai quer divorciar minha mãe, minha mãe se sente detestada, então eu vou passar o mês dentro do divã, do psicólogo, do psiquiatra, do psicanalista. O que que eles fizeram? Falam, tá certo que eu carrego comigo uma bagagem do meu passado, pode ser, eu não sei. Mas o que vai ser com cada pessoa daqui para frente, não depende do nosso passado, depende de como nós vamos agir, uma vez que nós já temos as memórias e vivências boas e não boas do que a gente, cada um de nós, passou e passa na nossa infância, adolescência, e so on. O que a gente, é hoje, pessoal, tá certo que a gente carrega muito do environment que a gente veio, com certeza. Mas o que a gente continua sendo daqui para o futuro, não depende só de ficar colocando a culpa nos meus pais, na sociedade, porque a sinagoga, porque isso é o que já foi. Como é que eu vou reagir daqui para frente? Depois de superar o passado. Depois de superar o passado e cabe a nós procurar formas, ajudas de superar o passado. O que que nós vamos ser daqui para frente depende de quem? Somente de nós. Kwanim, Levim, professores de Ibn Israel, businessmen de hoje em dia, nós, reinado de Eudá, o Bedin veio de Sahar, tudo isso saiu de um casamento que eu me sinto detestada. já que a gente está falando em casamento, alguém me contou uma boa coisa, não sei se tem muito a ver com o senhor, mas eu não, alguém me contou justo, preparando o senhor, alguém me falou que uma vez a esposa chegou para o médico, faz tempo que ela veio no médico, tomou coragem, ela estava toda, falou, estou me sentindo toda obesa, estou me sentindo toda desproporcional, estou me sentindo meia, sabe, não sei, sedentária. Então ela foi no médico e o médico fala assim, como é que eu posso te ajudar, minha senhora? Faz tempo que a senhora não vem aqui, né? Fala, estou me sentindo, sabe, toda desproporcional, sedentária, o médico ficou olhando para ela, fala, e doutor, o que o senhor tem a dizer? E o médico fala para ela, a senhora tem razão. Ele me contou isso, eu acho. Mas tudo bem. Isso não é para praticar, isso não é para praticar. E o médico também, óbvio que o médico também, não sei o que aconteceu com ele depois, mas tudo bem. Mas, por outro lado, olhem que interessante, vamos continuar com a história de Yakov aqui. Por outro lado, Yakov casou com o Rahel, que era a mulher dos sonhos dele, que a gente já explicou. Mas, aquela, e a Rahel era chamada Akeretabait, a principal. E a qual eu gostava muito dela. Agora, quem dos, das doze tribos, provavelmente, teve a vida mais turbulenta, mais bagunçada? Eu. E você. E foi filho do casamento, mas, Shalombait possível, com Yakov e Rahel. Que é o casamento de tudo o que eu mais sonhei na vida. Yakov era aquilo, que no nível, falando de avó, com muito respeito. Mas, você fica mais de 20 anos longe de tudo. Longe de tudo, quer dizer, não é longe da civilização. É longe da civilização mais do que isso, judaica. Aonde? A única civilização judaica que havia antigamente era Yakov e seus filhos. E você, o menino de 17 anos, se perde por aí e fica longe de tudo. Era muito mais, possivelmente, a gente pode falar, arriscado que deixar uma criança na rua hoje. Ficou longe de tudo, não tinha nada, não sabia o que era o Yaudi. Vamos pegar um menino de 17 anos, jogar ele numa cidade que ele não tem mais contato com nenhum ali, puxar ele depois de 20 anos. Nenhum. Ele lembrava de Yakov, mas ele não educava. 22 anos depois, joga um cara. Faz o teste. O que a gente pode fazer, eu acho, depois de ver esses dois casamentos, as pessoas saíram desses casamentos, obviamente que a gente não pode nunca se comparar com essas pessoas gigantes que eram as tribos, que eram muito, muito grandes, mas o que a gente pode fazer a torar conta disso para a gente aprender alguma coisa é... Tá certo. Um é, independente da família que a pessoa veio, do background que ele veio, ele não pode reclamar. Por quê? Dá para ir daqui para frente. Não tem o que fazer. Tem muita gente que fala não tem o que fazer. Eu sou assim. É exatamente o Chiroujo que eu vou falar exatamente o contrário disso. Não tem o que já foi feito, não tem mais o que fazer. Daqui para frente, sim, tem o que fazer. Ainda assim, cada vez que eu escutar do Betamigdash, escutar de um Coen ou de um Levi, lembra que ele era filho do casamento de Yakov com Leá e ele foi para frente. Quando você escutar de alguém que está no Bedin, na época do Betamigdash, que eram pessoas gigantes, lembra do casamento de Yakov com Leá, porque eles são filhos dele. Quando a gente escutar de um rei dentro de Menestel da Vila Meler, lembra de Yakov com Leá, porque dá para sim mudar, dá para sim ir para frente. Agora, a pergunta é como? Como a gente prepara a nossa família para ir para frente? Fiquei pensando bastante, talvez, obviamente tem muitas dicas, mas... E lá vamos nós. É o seguinte, em Maseret Hulin, na página 24b, da filme, vai passar por isso daqui a pouco, olha que interessante, Agumara conta de quando, até quando, um koen pode trabalhar no Betamigdash. Tem idade? Tem idade que um koen pode trabalhar? A Agumara fala que um koen, na verdade, depois do bar mitra dele, já pode trabalhar no Betamigdash. Mas, de acordo com uma das opiniões, os koanim esperavam até 20 anos para deixar outros koanim trabalharem lá, porque era mais... chique. Beleza. Agora, até que idade um koen pode trabalhar no Betamigdash? Sim. Agumara fala, até ele começar a tremer, ou, diz Agumara, quando ele consegue ficar com um pé só no chão, quando as mãos dele tremer, ou, ele consegue colocar um sapato e tirar outro sapato enquanto ele está em um pé só, ele pode trabalhar no Betamigdash. Essa é a idade que um koen trabalha. Agumara conta para a gente, no mesmo lugar, em Masekhet Cholini, página 24b, é o seguinte, Rabchanina tinha 80 anos e ele conseguia colocar um pé para cima e deixar outro pé no chão, enquanto só com um pé estava no chão, ele conseguia calçar o pé que estava fora do chão e tirar aquele calçado também. Então, as pessoas ficaram lá surpresas, falando, como que é possível? Com 80 anos? Com 80 anos ficar assim? Pessoal, olhem o que que Rabchanina respondeu. Rabchanina falou, sabe por que eu consigo ficar assim com 80 anos de idade? Muito simples. Hamim vexemen shesakanti imi. Tanto copo de leite quente e o óleo que minha mãe passou na minha pessoa, a beyal duti quando era criança, hena amduli be'edziknuti. Foi isso que me fez chegar até os 80 anos de idade com um pé só, calçar, tirar um sapato e colocar outro sapato. E por isso que eu, socorro ele, posso trabalhar no Betamigdash com 80 anos de idade, diferente de todos os outros coelhinhos que não conseguem chegar até essa idade com essa saúde. Pessoal, impressionante. O que que fez esse homem ficar saudável fisicamente até os 80 anos de idade? Talvez ele fazia esteira também, eu não sei. Não sei se ele corria meia maratona, uma maratona inteira. mas era o fato, disse ele, e a maratona testemunha isso porque é verdade, era o água quente e o óleo que minha mãe passava em mim. Agora é o seguinte, hoje em dia, como a gente traduziria isso? É o carinho e o abraço que minha mãe me deu. Hamim e o Shemen, hoje em dia ninguém passa óleo no filho mais, eu ia passar óleo de soja, óleo de canola no filho, ninguém ia passar. Mas é o carinho e o abraço que se dá numa criança antes de dormir. Leite quente ou água quente ou o que for e óleo é aquela sentar na cama das crianças quando eles vão dormir. É ler o Shema junto com uma criança na cama. Faz a diferença. Quando está preparando o Shur, eu lembrei que uma vez o filho do Rav Moshe Feinstein, contou que uma das coisas que marcou ele na infância dele, pessoal, prestem atenção, é que ele lembrava que o Rav Moshe Feinstein, obviamente, o filho, morava em Nova York e no inverno de Nova York não é frio, é muito frio. Ele falou que ele lembrava quando ele era pequeno que cada dia de manhã quando ele acordava no inverno as roupas dele estavam quentes. Ele quando foi crescendo entender o que o pai dele acordava mais cedo, o Rav Moshe Feinstein acordava mais cedo para ligar o aquecedor da casa, colocar as roupas sobre o aquecedor para quando fosse Rav Moshe Feinstein vestir os filhos, a malha, a calça e a meia já estivessem quentes. Uau! É isso mesmo, é isso que a Guamara falou, Hamim e Shemim, a água quente, o leite quente, o óleo, aquele carinho que me fez chegar com 80 anos com vida, é isso que me deu força. Diga-se de passagem que o filho do Rav Moshe Feinstein também, Baruch Hashem, também tem uma idade avançada que viva pelo menos com saúde até o 120. Mas é isso mesmo, isso faz diferença para uma família. Qualquer semelhança é uma coincidência, pessoal, olhem só essa história, quando eu estava preparando o chur, comecei a procurar um pouquinho mais, um colega que era muito próximo, tem que ser muito próximo para falar isso, o Rav Shlomo Zahman Auerbach fez a seguinte questão para ele, Rav, eu tenho uma pergunta para o senhor, nós estudamos juntos na escola, nós sentamos juntos na classe, eu era mais capaz intelectualmente do que você, lembra Rav? Rav Shlomo Zahman Auerbach sim, lembro. E agora, 30 anos depois, o senhor está virando, naquele momento já estava, virando um gadolador, enquanto que eu não sou nem emtsaíador, não sou nem do meio da geração. Então, por que que mudou? O que que você tem que eu não tenho? Maristana, você e eu, intelectualmente, eu era maior do que o senhor. Rav Moshe Feinstein fala, você quer saber o meu segredo? Ele falou, quero, porque eu quero contar isso para os meus netos, para eles poderem fazer com os filhos deles, daí por diante. Disse Rav Shlomo Zahman Auerbach, pessoal, prestem atenção, olha o que ele falou, o copo de leite quente que minha mãe me preparava todo dia quando eu voltava da escola, e o beijo que me aguardava todos os dias quando eu chegava da escola, foi isso que me fez ser um gadolador. Óbvio que ele sentou a estudar, mas o que deu envergadura para esse homem emocionalmente ter esse poder é isso aqui, saindo da boca dele. Olha que espetacular, ele falou para esse amigo dele de escola, todo dia quando eu voltava do Heider, da escola, do Ketab, minha mãe estava me esperando todo santo dia. Ela sempre me deixava entrar em casa, me falava, olha, tem um pratinho com bolachas, leite, e sentava do meu lado e me perguntava como foi na escola. Pessoal, não é à toa que seja de Halab ou não, a gente fala, tem um provérbio, assim, um linguajar de um português ou em qualquer idioma que seja, e de Shemami. O que é de Shemami? Tem que ser aquela mãe do leite quente, tem que ser aquela mãe do abraço, pode ser o pai também, pode ser de Shepapi também. Tem que ser, isso faz a diferença, sentar com as crianças no chão faz a diferença, andar de bicicleta faz a diferença. Eu acho que tem um segundo ponto também que dá uma espinha dorsal mais saudável para as crianças num lar saudável é o seguinte, o que dá para ajudar nossos filhos no cursinho que vai levar eles para a faculdade da vida é o seguinte, pessoal, olhem só que novo approach, nunca tinha visto isso, o Seferachinur fala que para uma pessoa viver bem mudou o enfoque da vida, diz o Seferachinur que para uma pessoa viver bem ele precisa estar Sameach, que é Sameach? Feliz, satisfeito, contente com a vida, diz o Seferachinur igual que a pessoa precisa, escutem com quatro ouvidos, de ar para respirar e a água exatamente na mesma proporção é obrigatório que a pessoa tenha Simcha na vida, igual, não é um acessório, por isso, olhem que bomba, nós temos Shloshar e Galim, olhem que espetacular, Pesach Shavuot Sukkot, Zman Simchateno, Veaita Ach Sameach, porquá, uai, do Seferachinur, para que a gente tenha uma Simcha Kasher, porque já que o homem, ser humano, precisa ser feliz, igual que ele precisa de água e ar, ele precisa estar feliz, então, Hashem instituiu no calendário três momentos, Pesach Shavuot e Sukkot, que são pré-dispostos para que a pessoa esteja feliz, tem uma Mitzvah maior ainda da pessoa ficar feliz nesse Shagim, olhem que espetacular, Elias Vei, foi um dos Gdolim, no mundo, e no mundo dos Estados Unidos, com certeza, ele falou, olhem que espetacular, pessoal, que Chachamim inseriram mais dois Shagim posteriormente, quais foram os outros dois Shagim que nossos sábios inseriram? Purim e Hanukkah, porque, olhem que genialidade, disse esse homem, porque, passando a Galut, e a gente pode falar hoje, no século XXI, o homem é muito mais propenso a cair do nível de Simcha, de alegria, para o contrário, então, por isso, nossos sábios acharam necessário no calendário colocar mais duas datas onde seja obrigatória a Simcha, Purim e Hanukkah, por quê? Porque tem que ter no calendário algum lugar para o homem se ancorar com Simcha, porque sem Simcha a pessoa não vive, essa é a razão de Shloshar e Galim e essa é a razão de Purim e Hanukkah. Agora, se é tão importante curtir a vida e curtir a vida não é um luxo, é importante ter uma válvula de escape do stress da vida, do stress do dia a dia. Com certeza, eu não vivi em séculos passados, mas, pelo que dizem por aí, parece que com todas as facilidades do mundo que nós temos, ainda assim, o nível de stress é maior nos nossos dias do que foi em outros momentos. Já que Simcha escapar do stress da vida, do dia a dia que nós temos no século XXI, que é uma realidade, tem que procurar formas de passar a vida bem de uma forma feliz. Tem muita coisa que não pode, não pode, não pode. Então, de fato, a gente tem que às vezes perguntar para nós mesmos que mensagem a gente manda para os filhos, o que Sim pode. Outro dia, eu fui visitar uma escola, gosto de aprender sempre, então, meu olho escolar está cada vez precisando ser mais apurado do que eu gosto de aprender. Eu acho que, da mesma forma que um médico precisar para uma convenção, de vez em quando, ele precisar ir para um seminário, nada mais, nada menos do que um bom educador, também precisar cada vez, estar sempre olhando as novidades. Então, eu fui visitar uma escola em algum lugar do mundo, em alguma época da minha vida, e eu fiquei maravilhado com um ponto específico, era uma escola de crianças, quer dizer, talvez era de, logo que a criança entra na escola, até os oito, nove anos de idade. Fiquei maravilhado para a escola, obrigado. Fiquei maravilhado, não com a capacidade intelectual das crianças, pois era boa, mas não foi isso que me deixou maravilhado. É como que eles tratavam as crianças como crianças, isso que me deixou maravilhado. É quando o diretor ou a diretora que me apresentou à escola, falou, olha, eu acho muito importante que tenha música nessa escola, eu acho muito importante que tenha brinquedos nessa escola, que tenha atividades lúdicas nessa escola, e começou a justificar o porquê, eu falei, para mim não precisa justificar o porquê, essa é a coisa mais linda, porque essa idade precisa disso. Como que a gente pode tratar uma criança de seis anos, de sete anos, como um adulto, mas o mundo é competitivo, mas a criança continua sendo uma criança, independente se o mundo é competitivo, independente se tem de cada mil vagas, cinco conseguem entrar na faculdade, ainda assim, uma criança tem que ser tratada com simchá, como uma criança, inclusive nas nossas casas. Uma criança que não faz bagunça, meus queridos, essa criança, eu julgo que ela tem algum problema emocional. O sonho de um pai de verdade é ter o filho mais comportado do mundo. Quando eu olho para uma criança, eu vejo ela comportada demais, eu falo, ops, aí tem alguma coisa na criança ou na casa da criança. Porque uma criança, Shem fez uma criança para ser agitada, para se divertir, para querer chutar a bola para o outro lado do muro, é o normal de uma criança isso. Essa é a simchá, a alegria de uma criança. Porque prestem atenção, hoje em dia, se nós entrarmos no trend, que seria o normal de uma escola, era ter menos recreios e mais formação. Porque o que interessa no Brasil é entrar na faculdade. É isso que é, gostemos ou não, that's it. O interesse de uma escola é preparar o aluno para a faculdade. é uma realidade, tá certo, mas prestem atenção. Moshe Rabbeinu tinha recreio na escola dele, vocês sabiam disso? Cada vez que você abriu um Sefer Torá, você encontrar entre uma paraxá e outra, paraxá quer dizer assunto, entre um assunto e outro um espaço no Sefer Torá, por que tem um espaço no Sefer Torá? Diz Agumará, para quê? Para dar um tempo para Moshe Rabbeinu assimilar o que ele já estudou. Meus queridos, quem era Moshe Rabbeinu? Eu não sei, para contar para vocês, mas se Moshe Rabbeinu com todo respeito precisava de um recreio, como que é possível que uma criança tenha 45 atividades semanais? Ele precisa se preparar para a vida. Todo mundo precisa de um recreio. Moshe Rabbeinu não precisa de um recreio. Óbvio que o recreio de um gadolador é diferente do nosso. Uma vez, um dos Rachei Shivot de Lakewood, a história se passou quando estavam estudando Maserreti Evamot não dá filme. Maserreti Evamot é nada mais, nada menos que a Maserreti mais difícil e complexa do Shas. Está no mundo inteiro. Ele volta para a casa de um casamento e ele vai pegar um tomo do tratado de Maserreti Eruvinu. Que é a segunda mais difícil e mais complexa do Shas inteiro. e a esposa dele fala para ele Habibi, por que você está pegando Maserreti Eruvinu? Agora o da filme é Maserreti Evamot. Diz esse Rachei marido dessa senhora para ela, eu acabei de chegar de um casamento e eu preciso relaxar um pouco. E a rede que a gente relaxa com Maserreti Eruvinu. Tá bom. Mas a ideia é que mesmo um gigante precisa relaxar. Eu não consigo agora estudar Maserreti Evamotu. Para mim agora é Maserreti Eruvinu. Cada um no seu nível. um adolescente também. Precisa ter tempo para não fazer nada às vezes. O dia inteiro, claro que não. Mas um adolescente precisa ter tempo para laisser, passer. Deixa rolar. Curtir um pouco a vida. Óbvio que não o dia inteiro. Quando esse tempo? Depende do adolescente quando esse tempo. Depende da casa, depende do adolescente. Mas meu filho precisa saber português, inglês, mandarim. Saber cozinhar, porque se a esposa dele souber cozinhar, então ele faz curso de Masterchef. Ele precisa saber Kung Fu porque se ele estiver andando na rua e ser abordado, quantas coisas já uma criança precisa fazer. Não, mas o mundo é competitivo, mas a criança ainda é uma criança. Olha que espetacular. Tudo está contido na toé. para o Salomon uma vez trouxe um shlaka do olhem que pergunta bomba, pessoal. Quando uma criança, um bebê está chorando, o que a mãe faz com ele? Dá para o pai, aí o pai devolve para a mãe. E aí o que a mãe faz? Pega no colo e faz o quê? Começa a chacoalhar e canta. Ou a criança está no verso, o bebê, liga-se o móvel e deixa tocar a musiquinha. Ou a música que seja. Por que que uma canção de Ninar acalma uma criança? Olhem que espetacular. Diz o shlaka do o seguinte, como ela se acalma? Olhem que bomba. Simples. Porque uma criança acabou de nascer. Nasceu faz pouco tempo, faz alguns meses. E essa criança, ela estava até onde agora? No Shammai? Nos céus? Com quem? Com os anjos. O que que os anjos fazem? Shirá. Shirá, canto. Então o que a Nishamá dessa criança se identifica que é onde ela passou muito tempo é com música. Quando toca uma música, a Nishamá daquele bebê, a alma daquele bebê lembra de onde ela veio e ela tem alguma certa semelhança. Ela, ah, agora é essa calma. É verdade. Porque a Nishamá da criança estava acostumada com Gan Eden, com Malachim. Pessoal, a Nishamá dos nossos filhos também tem que estar acostumado com que a nossa casa seja um Gan Eden. Os pais têm que ser algum tipo de Malach, de anjo para essa criança. Porque na casa, uma casa saudável tem que transmitir tranquilidade, paz, harmonia e simchá para uma criança. Porque simchá, como disse o Verahinur, é igual ar e água. Ah, mas poxa vida, a gente começou falando no Shihur que Leá era senuá, era detestada. E a gente falou que para ter uma casa saudável precisa transmitir paz, alegria, simchá, o copo de leite quente, o beijo. Ainda assim, quando não tiver tudo isso, qual a reação de um filho saudável? eu preciso ir para frente e parar de colocar a culpa nos meus pais, avós ou no que for. Torá também é cultura. 24 de fevereiro de 1955, São Francisco, Califórnia. Nasceu um menino, filho da família Abdu Fatal. Biarfo? Conhecem? Abdu Fatal. Abdu Fatal John Jandali. Eu não leio. Não ouvi falar. E Joane Scribbl. Minuente Jaya Berut. Nisraim. De quem você quer me falar, Rabino? Tá bom. Esses homens, esse casal, melhor dizendo, desculpa, homem e mulher, esse casal não tinha não tinha condições de cuidar de um filho. Então deram esse filho para adoção. E o casal que adotou esse filho, que nasceu em 24 de fevereiro de 1955, Paul e Clara adotaram esse filho. Agora a história fica fácil. Paul e Clara tinham sobrenome de Jobs. Esse menino ficou com sobrenome da família adotada, Steve Jobs. Poderia muito bem ser um homem que disse, olha, meus pais me abandonaram, me deixaram no orfanato, procurem no Rav Google depois, confirmem, procurem bastante. Me deixaram no orfanato, o que já eu tenho a fazer? Meus pais não me deram um copo de leite, não me deram simcha, não me deram aquele carinho que tem que dar. Mudou, não sei se para o bem ou para o mal, a história inteira da humanidade do século XXI em diante, onde nós vivemos dia a dia sofrendo do bem e do mal e do espetacular e do melhor, o que esse homem fez? Dá para ir para frente. O que a gente não pode é afundar na lama no que já foi. Eu queria só retomar um ponto para finalizar e com isso a gente termina, é o seguinte, não é à toa, eu, na verdade, mudou meu enfoque de vida, como falei para vocês, que a maior indústria do mundo qual que é? entretenimento. A maior indústria do mundo não é alimentação, é entretenimento. Eu sempre achava que o entretenimento é tão grande porque as pessoas querem fugir da realidade, pois seja um pouco verdadeiro, mas hoje eu aprendi que não, que não é à toa que antigamente se viajava uma vez por ano, uma vez por vida e hoje se viaja uma vez por mês ou semestre ou o que for, não é à toa que antigamente não tinham aplicativos no celular, porque não tinha celular, mas quando se escutava de música e hoje a pessoa escuta música no carro, na escada, na esteira, óbvio sem esquecer do nosso churro, né? Mas a pessoa escuta de música, por quê? Porque faz parte da vida um pouco mais estressante que o século XXI projeta para a gente saber relaxar, faz parte de ser um Yehudi que cumpre Torá e Mitzvot, saber ser uma pessoa relaxada, uma pessoa que está de bem com a vida, uma pessoa que às vezes precisa de se escutar música, fazer ginástica, dar cambalhota, cada um é diferente, mas precisa procurar isso, se nós precisamos disso, e nossos filhos também precisam, é o momento para arejar, férias não é um luxo, feriado às vezes não é um luxo, não sei se precisa ir para Miami, cada um nas condições dele, mas precisa deixar as crianças arejarem, porque vai para a escola, pega o motorista, leva, traz, volta, vai, de repente a criança fala, onde eu já estou agora, qual é o próximo step, para onde eu tenho que ir? Tem um tornite, tem um itinerário da criança, a criança precisa de um momento, olha, agora você vai jogar bola, quanto tempo eu tenho? você pode passar o tempo que você quiser embaixo do prédio jogando bola, você tem um momento para arejar, é isso, alguns com música clássica, depende da idade, fecha os olhos, é verdade, uma vez uma pessoa me falou, olha, quando você estiver no trabalho, cuidado para não dormir, fecha os olhos 30 segundos, coloca uma música clássica, dá um relaxão, qual o problema? Ser feliz, isso te deixa feliz, por que não? Constrói um chuveiro no trabalho pessoal, entra e toma um chuveirão, cada pessoa é diferente, mas é importante para a gente, é importante para os nossos filhos, férias não é só em julho e em janeiro, às vezes durante o dia tem que ter umas férias, é dois minutos, fecha o olho, escuta uma música, o outro vai dar uma volta no quarteirão, cada um é diferente, tem que permitir que os nossos filhos também façam isso, porque crianças felizes produzem melhor, crianças felizes vivem mais e melhor, que Bezatashament possa cuidar do emocional, o nosso emocional, dos nossos filhos, independente do casamento que a pessoa veio de, ele tem que saber ir para frente, como exemplo de tantas tribos que vieram do casamento dos grandes gênios e a cove leal como a gente abordou e que nós precisamos não esquecer do copo quente de leite, do abraço, do beijo, de sentar na cama, ah, mas quando eu sinto na cama eu adormeço antes dos meus filhos, faz parte da vida, parabéns, coloca a volta, lembrem que simchá, alegria é igual ar, mas ainda no século XXI e a água precisa ter, que Bezatashament possa adquirir cada um de nós isso aqui e poder deixar que nossos filhos também tenham isso, amém, querido? e ação. Legenda Adriana Zanotto